Salve, salve! E o Manolo está piscando da gravando. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal de Motodrives. Dessa vez um vídeo diferente, um conteúdo que vai ensinar vocês uma coisa muito legal. Estamos aqui de frente e o Fuscão. Qual que era o problema desse Fusco? O problema desse Fusco foi que a gente fez uma alteração no banco. Aí, ó. A gente fez uma alteração no banco, colocando esses bancos legais. O que aconteceu? O banco ficou mais alto. Ou seja, a alavanca do câmbio, que já é baixa do Fusco, que é aquela alavanca ruim, já ficou mais baixa ainda. Ficou mais difícil ainda. Aí, eu tive uma ideia de trocar essa alavanca. Mas trocar pelo que essa alavanca? Fui pesquisar, pesquisei com alguns amigos e quem me passou a grande informação foi o Hildo Palascar. Troca a alavanca do Fusca por uma alavanca de conta. Como faz isso? A adaptação não é muito difícil. A gente já fez ela aqui, já deu certo. Graças a Deus, a gente já conseguiu pôr o Fuscão pra andar. O que é a ideia? Precisa fazer algumas pequenas adaptações que eu vou ensinar pra vocês agora. E é tudo muito simples e muito barato. E eu vou estar mostrando pra vocês agora, fechou? Vamos lá! O seguinte, os itens que você vai precisar são... Essas duas... Esses dois calços de madeira que a gente pediu pra fazer. A gente tirou a medida exata, a medida exata de cada um. O mais fino tem 0.9 milímetros e esse tem 1.4 milímetros. Esse tem 0.9 e esse 1.4. Provavelmente a medida é padrão pra todos os câmbios, tá? Esse aqui é o câmbio original, a alavanca de câmbio, no caso, o original do Fusca. Pequenininha, grande, de Kombi. Essa alavanca de Kombi a gente pagou R$56, né? É. A gente comprou ela, foi R$56, tá bom? No Mercado Car. E ela não veio com essa mola. Qual que é a diferença de uma alavanca pra outra? Vamos lá, pra vocês entenderem. Pega na mão pra mim, Caí, pela parte de baixo das duas. Muito obrigado. A alavanca do Fusca, que é a alavanca menor, que é a alavanca da direita que vocês estão vendo, repara na guia da ré, aqui. Essa aqui é tipo a guia da ré, tá vendo? Aqui é bem curtinha e essa é bem maior. Ou seja, esse foi o espaço que a gente compensou com esse calço de madeira, entendeu? Peguei essa peça, coloquei num papel, desenhei em volta do papel, fui numa marcenaria e pedi pro cara fazer uma peça com o tamanho exato de 2.4. 0,9 de 1. Não foda-se, isso aí. É mesmo. Vamos lá. A primeira peça que vocês vão colocar é o calço. Vocês vão vir com o calço e colocar aqui no lugar do câmbio. Tá tudo sujo, galera, mas por ser couro, a gente vai vir com o sabãozinho neutro e vai ficar tudo limpinho de novo, tá bom? Aí, colocou. A segunda peça que vocês vão colocar é a peça guia da ré, tá bom? Não, mas vamos tentar, não custa o cabelo. Eu foda-se, com certeza. Dá pausa aí, dá pausa aí. Direita? Boa. Então vamos lá. Essa peça vai em cima do calço. Colocou. Aí. Nós vamos colocar o câmbio aqui, a alavanca já com a molinha. Coloca a molinha no lugar certo já. Entra a molinha no lugar certo. Colocou. Engatou, cara. Aí. Puc. Engatou. Agora vocês vão vir com essa outra peça aqui, que é um calço de 1.4 milímetros. Vocês podem ver que essa peça vai por cima da mora. Ela vai por cima aqui, tentando abranger tudo. Boa. Aí. Agora, galera, a gente vem com essa peça, que é a peça final. E coloca aqui. E prontinho, galera. Está no esquema. Só vem com a coifa aqui. O Kaique esqueceu a coifa hoje lá em casa, que é a parte que vai aqui assim, deixa tudo bonitinho. Ah, acontece. A gente vai pegar uma esponjinha agora, vai dar uma limpada no couro, né? Porque por ser couro, sai tudo muito facinho. A gente vai vir com uma esponjinha, sabãozinho neutro e vamos limpar esse couro. E é isso, galera. Vou colocar aqui para vocês verem a altura que fica. Pronto. Fica muito, muito macio de se encaixar. É a diferença, ó. Para vocês entenderem, ó. Aí vocês ganham a diferença, ó. Está vendo? Só se dá para vocês entenderem melhor. O do Fusca está aqui e o de Kombi está aqui dando um pouco mais de conforto para pilotar. Porque o Fusca tem muito disso, né? A gente vai para a primeira, a gente tem que quase entrar lá embaixo do capô. Isso é verdade. Principalmente esse carro que a gente fez a alteração da tapeçaria e levantou um pouco os bancos, deixando mais confortável. E a altura melhor para dirigir também. Tá bom? Então a gente fez essa adaptação. Espero que todos vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Compartilhar esse vídeo aí para a galera dos Fusqueiros também. Para que eles também tenham esse conhecimento aí. Eu aprendi isso tanto no canal do YouTube, tanto com o meu amigo do Palastar e eu e o Kaique desenvolveu. Essa é a primeira vez que a gente faz. Por isso que a gente está meio confuso, mas é muito fácil, cara. Você que tem um Fusca em casa, faça adaptação. Coloque um câmbio de Kombi que é muito mais gostoso para pilotar. Tá bom? E ele fica muito, muito macio mesmo de engatar as marchas, ó. Como vocês podem ver. Todas engatando perfeitamente. Mais perfeito do que eu que estava naquela hora. Sério? Aham. Cara, que bom. As marchas entrando todas aqui, ó. Muito tranquila. Adaptou a coifa, acabou. Muito simples, tá? E é isso. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, comentem embaixo que eu gostei. Eu quero que você faça uma dica trocando alguma peça de carro, alguma coisa. A gente tem alguns carros legais aqui que a gente tem algumas coisas para fazer. E é isso. Não esquece de deixar seu like no canal. Esse é o nosso primeiro vídeo, tutorial. É um tutorial muito maneiro e muito pra gravar a gente ver com as pessoas. É muito importante. Ele é muito essencial também. Sei lá. Comenta aí uma palavra aí embaixo o que ele é muito. Ele é muito diferenciado, produtivo. Sei lá. Foda-se. E é isso. Lembrando que esse fusquinha aqui tá pra venda, tá? É um fusca do Edu Conrad, da garagem 1968. É um fusca muito lindo. Ele tem um rack que foi feito só pra ele. Assim, bem surfista, ó. Espelhado no... Inspirado, né? Espelhado é o que espelha. Inspirado é o que se inspira. Ele é inspirado no surf, em praia. Tá vendo? Isso aqui é tipo quilhas de prancha. Aqui também são quilhas de prancha. E aqui são quilhas de prancha de verdade. E é isso. Tamo junto. Deixa aquele likeão no canal. Like, 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 like. Se inscreve aí embaixo. E é nóis.